E bom, nesse vídeo eu vou usar a versão Legacy do CSGO pra comparar como que eram todas as fases de Doppler lá no GO, agora pro 2. Então a gente vai ver desde a Doppler 1 até a 4, a Ruby, a Safira, a Black Pearl, a gente vai ver a Gemma 1, 2, 3, 4 e a Emerald. E a gente vai tentar chegar num consenso aqui de quais fases que foram bufadas e possivelmente de quais podem ser nerfadas. Um conteúdo muito bom e especial aqui pra você que deseja comprar uma faca Doppler ou Gemma Doppler pro seu inventário de CS. Recentemente eu adquiri duas facas Dopplers que provavelmente vão ficar no meu inventário por um tempinho. A primeira é essa M9 Doppler Phase 2 e a segunda é essa Butterfly Doppler Phase 4. E eu decidi fazer um guia explicativo pra vocês referente às facas Dopplers e Gemma Dopplers atualmente no CS2. E bom, por que que eu digo atualmente, galera? Esse é um guia baseado no jeito que as Dopplers e Gemma Dopplers estão se comportando na CS2 hoje. Pode ser que daqui a um mês a Valve acaba fazendo alguma mudança, tá? E a gente vai entender o porquê dessa possível mudança. Já que realmente, algumas facas, como por exemplo aqui, essa Phase 2, foram bufadas no CS2. A Phase 4 também parece uma Safira, tá? Eu não estou com uma Safira na minha mão, não é uma Butterfly Safira, mas parece uma Safira. Então assim, eu pensei, por que não fazer um vídeo bem completinho, não focando nos valores, porque daqui uma semana, duas semanas, os valores podem estar diferentes. Mas sim nas camuflagens, em guia completo pra vocês das facas Dopplers e Gemma Dopplers, inclusive Doppler Gems. Posso fazer outro vídeo no futuro sobre outras camuflagens de facas? Deixa aí nos comentários, você quer saber um pouco mais sobre facas feitas? Você quer saber um pouco mais sobre as Blue Gems? O que que você quer ouvir aqui no canal? Me conta aí embaixo que eu estou curioso. E bom, hoje já que eu acabo me encontrando nessa situação aqui, né? De ter aí uma Phase 2, uma Phase 4, ultimamente eu tenho comprado essas facas e vendido elas. Eu pensei, por que não compartilhar as minhas ideias com vocês e apostar contra a Valve? Pensando aí se eles vão ou não vão fazer mais alguma mudança no CS2 em relação a essas camuflagens Dopplers e Gemma Dopplers das facas. Por que que eu penso isso? Cara, até o final do ano, de 2023, eu acho que a Valve vai mexer nas skins do CS2. Depois disso, eu acho que eles vão parar de fazer alterações e vão focar nas novas skins. Principalmente por isso também que a gente não teve novas skins até o momento. Porque a Valve está focando em consertar as skins antigas, as skins que foram portadas do CSGO. E bom, nesse vídeo eu vou usar a versão Legacy do CSGO para comparar como que eram todas as fases de Doppler lá no GO. Agora para o 2. Então a gente vai ver desde a Doppler 1 até a 4, a Ruby, a Safira, a Black Pearl. A gente vai ver a Gemma 1, 2, 3, 4 e a Emerald. E a gente vai tentar chegar num consenso aqui de quais fases que foram bufadas e possivelmente de quais podem ser nerfadas. Isso pode te ajudar a investir ou esperar para investir em uma dessas facas aí para o seu inventário. E também ajudar você a entender um pouco mais sobre cada uma dessas fases, como que elas estão no momento na CS2. Uma observação, pode ser que daqui 1, 2, 3 semanas mude tudo isso e aí eu vou refazer esse guia para vocês atualizado. Ou pode ser que nunca mude e a gente continue tendo as facas desse jeito que elas estão agora. Vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou usar a baioneta como base e a gente começa aqui pela baioneta Doppler Phase 1. O que que mudou a respeito dela, né, do GO para o 2? Galera, essa é uma faca que no GO, o fundo dela parecia bem uma Black Pearl, digamos assim. E agora no 2 ela está um pouco mais clara, essa parte da lâmina que era para ser um azul bem escuro, quase que um preto, né? Então assim, já de cara, olhando a Doppler Phase 1, isso aqui vale para todas as facas, tá? A gente entende um pouco melhor o que aconteceu aqui na CS2. Essa é uma faca que ela tinha um pouquinho de rosa, ela continua tendo aquele pouquinho de rosa, mas o azul escuro está um pouco mais claro. É o que se parece aqui, ela não está mais puxando aquela cor de fundo da Black Pearl. Ela está puxando um pouco mais assim, da Safira talvez, a gente pode pensar. Ah, no geral está uma faca mais bela, mas a Phase 1 continua sendo a Doppler mais barata, tanto ela quanto a 3, tá? São as mais baratas. Passando agora para a Doppler Phase 2, o que que aparentemente aconteceu aqui? Está uma mescla um pouco maior, o rosa, com a cor que era mais escura. Agora parece que tudo virou um tom só, ela parece que ela está muito mais rosa, se a gente compara com como era no GO. A Phase 2 do CS2 foi bufada de uma maneira astronômica, tanto que várias dessas facas subiram muito de preço. Então se a gente olha com um pouco mais de calma como que era a Doppler Phase 2 no CSGO, a gente não tinha tanto rosa assim. E agora parece que ela está muito rosa no CS2, você quase não repara na cor mais escura, que teoricamente era para ter aqui, né? Na Doppler Phase 2. Então ela está realmente parecendo uma faca totalmente rosa. Na gringa estão chamando agora de Pink Diamond. Existia antigamente o termo Pink Galaxy, que era uma Phase 2 Max Pink. Agora qualquer Doppler Phase 2 que você olha, parece que está cheia de rosa e ela realmente foi muito bufada. Essa é uma faca que, se eu tivesse que apostar, seria nerfada pela Val. Aí continuando, quando a gente chega na Phase 3, a gente não tem mais o rosa. A gente tem agora o azul tomando conta da faca, né? No caso, a Phase 3 é para ter um pouco mais do azul escuro e um pouquinho do azul claro. Pelo menos era assim no CSGO. Ela tinha, digamos assim, uma parte da lâmina em azul e a outra parte um azul bem escuro, quase que um verde escuro, né? O Doppler Black Pearl, digamos assim, no fundo da faca. E agora a gente tem uma Doppler bem mais uniforme. A gente não consegue perceber tanto daquele verde escuro, quase preto, aquele azul escurão, né? A gente tem uma iluminação pegando aqui na lâmina e transformando ela em uma faca mais bela. Mas a Phase 3 continua sendo uma das mais baratas, tá? A Phase 1 e a Phase 3 são as mais baratas. E aí a gente tem a Phase 4 sempre em segundo lugar e a Phase 2 sempre a mais cara. Essa é uma Phase 4 e antigamente ela podia ser confundida com uma Safira. Alguns patterns podiam ser chamados de fake Safira. O que acontece é que agora no CS2 o azul dominou aqui a faca, né? A gente vê que ela tá um pouco mais clara de uma forma geral. Enquanto que no CSGO a gente tinha aquele azul vibrante, a gente tinha aquele azul bonito, mas a gente conseguia perceber umas partes de azul bem escuro, né? Então assim, o que muda do CSGO pro CS2 é que ela realmente foi bufada. Ela tá mais parecida com a Safira. Mas assim, o que é preocupante, tá? Pelo menos a princípio a Valve talvez mude. Essa é a Butterfly Phase 4 que tá aqui no meu inventário. Reparem que na pegada no handle aqui tá um azul Safira. Agora, vamos inspecionar uma Butterfly Safira de verdade, tá? E essa é uma Butterfly Safira. E a gente olha aqui no handle, na pegada da faca, não tá azul Safira. Ela tá um verde no CS2. Ela tá um cian. É isso que tem preocupado muito a comunidade. Esse é um dos motivos dessa faca ter caído tanto de preço, porque não é só no handle que a gente tem essa cor verde. A gente também tem na lâmina da faca Safira um pouco de verde. E não tanto aquele roxo. Reparem aqui que no final da lâmina tá puxando um pouco o verde, tá ligado? Então, pra mim, esse é um dos motivos da faca Butterfly Safira, por exemplo, cair aqui de mais de 80 mil reais pra atualmente 60 mil. Então assim, a gente tem hoje até a Butterfly Emerald custando mais do que a Butterfly Safira, que antes era bem pau a pau, tá? E a gente tem essa hierarquia realmente de Emerald Safira Ruby Black Pearl na questão dos preços. Agora, vamos ver Ruby no CSGO e no CS2 o que mudou. Pra mim, é a que menos foi nerfada, digamos assim. Ela continua muito linda. Eu achei a faca Ruby no CS2 sensacional. Recentemente, tava com a Butterfly Ruby no inventário, tava gostando do jeito que ela tava se comportando dentro do CS2. E se a gente for ver o jeito que ela era no CSGO, cara, eu acho que foi assim, a faca que menos mudou das Doppler Gems. O que aconteceu na Safira, que eu acho que a Valve pode alterar, é que em vez dela mesclar o azul Safira com um pouquinho de roxo, ela tá mesclando com um pouquinho de verde. É aquele verde que a gente viu na handle da Butterfly. Então assim, realmente, cara, a Safira, ela foi meio prejudicada no CS2. Eu gostava muito da faca Safira no CSGO. Era a minha Doppler Gems favorita. Já tive todas. Acabei me desfazendo quando eu comecei nesse mundo das Blue Gems, e não fazia muito sentido pra mim. E que bom que eu vendia minhas facas Safira, senão eu ia estar com um prejuízo enorme. E agora, cá entre nós, cara, Black Pearl. Eu tenho medo dessa faca, porque ela tá linda no CS2. Essa é uma Bayonetta Black Pearl. Ela tá um pouco mais clara, né? Ela realmente tá um pouco mais roxa. E aí, se a gente coloca lado a lado a Bayonetta Black Pearl do CSGO e do CS2, essa é uma faca que claramente foi bufada. Ela tá mais bonita, ela tá refletindo mais a luz. Como consequência, as Black Pearls deram uma subida. Reparem que essa subida aqui foi logo depois do update que melhorou elas, e agora elas estão estáveis, mais ou menos o mesmo preço de um mês atrás. Mas assim, realmente não quero ficar focando em preços no vídeo de hoje, tá? Eu só quero mostrar pra vocês como é que tá as skins em si. E a Black Pearl realmente, ela tá linda, tá? Eu ficarei um pouco preocupado em comprar uma dessas, com medo da Valve Nerfalas. E bom, antes de ir pras Gamadoplers, vamos dar uma olhadinha bem de perto na Safira, tá? Essa daqui é uma Bayonetta Safira. Vocês entendem aquilo que eu falei? Não tá puxando aquele roxo que antes mesclava perfeitamente aqui com uma Luva Pandora, por exemplo. Agora lá parece que ela tá puxando um pouco do verde junto com a cor da Safira. Já uma que eu investiria sem medo é a Ruby. Tá, aqui eu acho que o CS2 deu um buffzinho de leve. Se ela tá um pouquinho laranja, tá? Mas assim, tá linda. Desde o começo da beta do CS2, eu tenho gostado muito das facas Rubis. Eu acho que elas estão em um território um pouco mais seguro. Bom, passei uma visão geral pra vocês das Dopplers. Vamos para as Gamadoplers. E aqui é outro mundo, meu amigo. Aqui todas estão bem diferentes do CSGO. Começamos por uma Bayonetta Gamadopler Phase 1. Na teoria, pelo menos o que a gente tinha lá no CSGO, era tipo assim, o fundo da faca, como se fosse uma Black Pearl praticamente. E algumas manchas verdes, tá? Então assim, se a gente bota o lado a lado do CSGO com o CS2, as manchas verdes estão lá, mas o fundo da faca, a cor predominante, tá muito mais clara. Ela tá bem mais cian, bem mais azulzinha. E isso, na minha opinião, é algo a se preocupar, que talvez a Valve altere. Mas eu tô só colocando uma hipótese. Tô só especulando que a faca pode ficar assim ou não. Pode ser que a CS2 realmente venha pra mudar um pouco aí essas camoflagens e deixar elas ainda mais belas e mais atraentes. E assim como as Dopplers, tá? A gente tem as Gamma Dopplers Phase 1 e Phase 3 como as mais baratas. E depois a gente vai ter a Phase 4 em segundo lugar e a Phase 2 em primeiro lugar. Vocês vão entender já já o porquê. Mas olha, essa daqui é uma Bayonetta Doppler Phase 1. E ela tá linda, cara. Eu não tenho o que reclamar. Ela tá linda. Eu tava com uma Butterfly Gamma Doppler Phase 1 que eu vendi esses dias atrás. Ela tava muito bela. A gente percebe aqui que a parte que era mais escura no CSGO ela tá realmente mais clara. E o verde, ele já não tá tão assim em evidência, né? As manchinhas verdes na Phase 1. Já a Gamma Doppler Phase 2 e essa é a mais clara de todas. Ela tá parecendo uma Emerald, né? Essa é uma faca que no CSGO ela poderia ser tipo uma fake Emerald, né? Porque ela realmente tinha bastante verde. Só que o que é muito interessante é que tipo assim, no CSGO ela tinha bastante verde claro e um pouquinho de verde escuro, digamos que no fundo da faca. Como se fosse a base assim, um verde escuro e várias manchas verde claro, tá? Se a gente compara do CSGO pro CS2 agora parece que ela tá totalmente mais clara bufada, parece uma Emerald. E ela também deu uma subida de preço violenta, tá? Aí a gente tem a Gamma Doppler Phase 3 que é basicamente uma variação que tem mais ciano, né? Ela tem bastante. Esse azul ciano, azul do mar. É a minha Gamma Doppler favorita, particularmente. Como esse aqui é um guia pra ao mesmo tempo mostrar do CSGO pro CS2 o que que aconteceu, tá? No CSGO ela tinha um fundo um pouco mais escuro ela tinha essa mancha ciano pela faca inteira e um pouquinho do verde claro também que é muito legal. Só que agora no CS2 parece que a Phase 3 foi domada pelo ciano ficou uma faca muito insana aí eu achei muito bela. Cara, tá sensacional essa faca, tá? A Phase 3, ela pode ter alguns patterns com mais ciano e menos verde. É um pattern que tipo assim, em geral eu tô achando muito lindo no CS2 mas cuidado, é aquilo que eu falei a gente tem que apostar contra a Valve sempre que a gente vai comprar ou vender uma skin eles podem melhorar ela ou piorar ela daqui uns dias. E pra finalizar a gente tem a Game Adoppler Phase 4 e parece que tá tudo igual ela parece a Phase 2 na teoria, tá? Era pra ela ter menos verde do que a Phase 2 e ser a segunda Game Adoppler mais cara a Phase 2 é tipo a Fake Emerald é um pouco mais cara do que a Phase 4 essa é a Phase 4 no CS2 essa era a Phase 4 no CSGO e é aquilo que eu falei desde o começo do vídeo parece que as partes mais escuras estão mais brilhosas estão captando um pouco melhor a luz talvez e tá diferente na Phase 2 tá diferente mas foi uma atualização que a Valve fez porque no beta não tava assim fica até um pouco mais confuso de entender qual fase é qual nas Game Adopplers não é tão nítido igual nas Dopplers essa daqui é uma planeta Game Adoppler Phase 4 elas estão todas meio que parecidas entre elas, né? é isso que eu senti no geral assim no CS2 e aí a gente tem a Game Adoppler Emerald que aparentemente um update recente deu uma bufada eu vi alguns gringos na internet comentando parece que tá um verde um pouco mais claro e eu acho que tá um pouco melhor sim, tá? ela tá um pouco mais bela do que alguns dias atrás pelo menos mas aí a gente tem meio que aquele problema de que essa é uma Emerald e ela tá bem parecida realmente com a Phase 2 então assim eu não acho que tenha que mudar algo na Emerald eu acho que se a Valve for mudar algo vai ser nas fases no geral é isso é até um pouco confuso, né? e agora vindo da Emerald para a Game Adoppler 2 que é a que mais foi bufada ela realmente tá parecendo a Emerald tá ligado? é o mesmo caso lá da Doppler Phase 4 com a Doppler Safira então galera considerações finais se você quer comprar uma Game Adoppler ou uma Doppler saiba que você pode estar apostando contra a Valve eu deixei um guia completo aqui nesse vídeo você pode voltar e revisitar para ver cada uma das fases como que elas eram no CSGO como que elas estão no momento que eu tô gravando esse vídeo no CS2 mas não garanto que semana que vem ou na outra a Valve não vai me mexer ela pode mexer o jogo é dela e aparentemente eles estão aí fazendo o que eles querem né cara? é isso nos vemos no próximo vídeo um abraço falou um abraço um abraço Obrigado.